Olá meus amados, hoje é dia 25 de janeiro e nós estamos aqui para partilhar juntos o Diário da Misericórdia com Santa Faustina. Agradeço de coração a você que veio aqui hoje rezar com a gente e meditar com a gente neste parágrafo lindo. E eu já te peço, deixe o seu like e inscreva-se aqui no nosso canal. Nós estamos aí rumo aos 110 mil inscritos aqui neste canal, estamos aí na luta, né? Hoje nós vamos juntos ler e meditar o parágrafo 997. Quando hoje de noite ouvi pelo rádio a canção Boa Noite, face adorável do meu Jesus, de repente o meu espírito foi arrebatado para o misterioso seio de Deus e percebi em que consiste a grandeza da alma e o que tem significado diante de Deus. Amor, amor e mais uma vez amor. Percebi que tudo o que existe está impregnado de Deus e logo inundou-me um tão grande amor a Deus que nem sequer sou capaz de descrevê-lo. Feliz é a alma que sabe amar sem limites, porque nisso está a sua grandeza. Feliz é a alma que sabe amar sem limites. Santo Agostinho tem uma frase que eu gosto muito. A medida de amar é amar sem medida. Nós não precisamos economizar no amor. Amor, quanto mais a gente dá, mais ele aumenta e mais a gente recebe de volta. Então, que nós possamos amar sem limites, amar a Deus sem limites, amar ao nosso próximo sem limites. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça, para que nós possamos tirar de nós o egoísmo, aquele amor egoísta que olha para si mesmo apenas. Mas que nós possamos olhar com muito carinho para os nossos irmãos, para aqueles que estão do nosso lado e também amar a Deus sobre todas as coisas. Amar sem limites. Jesus, eu confio em vós. Amar sem limites. 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 Legenda Adriana Zanotto